E o assunto agora é saúde. Por causa do aumento no número de crianças com síndromes respiratórias nas UPAs de Rio Preto, a Secretaria de Saúde anunciou medidas para melhorar o atendimento. Segundo o gerente técnico de saúde da criança e do adolescente do município, somente na UPA Norte foram realizados de 1º de março até o dia 15 mais de 3.400 atendimentos de crianças com síndromes respiratórias. Nós tivemos um aumento assustador de síndrome gripais. E, para vocês terem uma ideia, o número de atendimentos de crianças com sintomas respiratórios ele praticamente dobrou em relação aos anos anteriores. Hoje, 80% do meu atendimento nas UPAs são de crianças com sintomas respiratórios. Para priorizar as crianças que estão em estado mais grave e necessitam de um atendimento com urgência, os profissionais das UPAs, a partir de agora, vão orientar os pais com crianças com sintomas mais leves a procurarem as UBSs ou a telemedicina. Quando o paciente chega, o pai e a mãe dá a entrada na UPA com a criança, é feita uma triagem. Nessa triagem, com a enfermagem, são verificados os sinais vitais dessas crianças. E essa criança é classificada como vermelho, laranja, amarelo, verde ou azul. O paciente classificado, a criança classificada como vermelho, laranja ou amarelo, ela tem que fazer um atendimento imediato. São crianças que têm sinais e sintomas mais graves e que precisam de um atendimento de urgência. Com relação ao número de crianças com síndromes gripais, o médico explica que ainda não existem respostas concretas sobre a situação. A gente acha que foi exatamente devido às restrições que nós tivemos da pandemia do Covid-19. Essas crianças que deveriam ter contraído esses vírus, em 2020, essas crianças estão muito suscetíveis a esse vírus. E agora, por que essa gravidade? É isso daí que a gente está querendo fazer um estudo melhor desses crianças com a gravidade que não estava acontecendo nos anos anteriores. Mas orienta que é importante neste período que os pais evitem, por exemplo, lugares fechados com aglomeração de pessoas. Isso é vital porque o vírus está circulando. Manter a criança em casa com muito líquido, uma dieta saudável. Não tem muita coisa para fazer para os resfriados, nesses casos leves. É lavar o nariz, acabou. A recomendação não tem tratamento específico para as viroses, né? A não ser que a grave, aí nós tratamos dos sintomas e não da doença. A doença de vírus só existe um tratamento. É a vacina. Bom, a telemedicina funciona das sete da manhã até as cinco da tarde. Mas os médicos realizam atendimento até as dez horas da noite. O telefone, anota aí no celular, é o 0800 7722 123. Para não correr o risco de enfrentar filas, é só ligar que você já vai ser aí orientado sobre o que fazer sem precisar expor o seu filho a outras doenças. Nas 28 BS de Rio Preto, o atendimento é feito também aí das sete da manhã até as cinco da tarde. Em casos mais urgentes, o atendimento pode ser feito sem agendamento, dependendo da demanda. O atendimento pode ser feito sem agendamento, dependendo da demanda.